A liberação de recursos para obras do PAC foi defendida pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, em audiência no Congresso Nacional, caso o orçamento não seja votado até o final do ano. O que nós estamos propondo aqui é que algumas despesas tenham 100% de liberação em relação ao que foi enviado no PL, no projeto de lei de orçamento, que seriam as despesas obrigatórias, as bolsas de estudo, ações de prevenção a desastres, financiamento a estudante, formação de estoque público e as obras do PAC de empresas estatais. Me parece incoerente defender os investimentos e, na hora que o orçamento não é votado, a gente travar exatamente os investimentos, porque as regras que vêm sendo votadas nos últimos anos sempre travam, o investimento é sempre zerado. Não nos parece incoerente com o discurso de que isso é que é importante para o crescimento do país, por isso estamos propondo ao Congresso que libere, caso não consiga votar, que libere as dotações do PAC e das empresas estatais para garantir os investimentos que o país precisa.